Salmos 20, oração pela vitória. Que o Senhor lhe responda no tempo da angústia. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. Do santuário lhe envia auxílio e de Sião lhe dê apoio. Lembre-se ele de todas as suas ofertas e aceite os seus holocaustos. Conceda-lhe o desejo do seu coração e leve a efeito todos os seus planos. Saudaremos a sua vitória com gritos de alegria e acharemos bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dois seus santos céus lhe responderá com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Ó Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos.